Olá, eu sou o Vasco, tenho 11 anos. Já o ano passado fui vítima de bullying psicológico. Eu sou para isso com a ajuda da minha mãe. Por medo de que tudo vai melhorar. Já está? Estás mais nada para dizer? Muito bem. O que eu queria dizer é que, graças ao filho que tenho, também consegui afirmar-me. E com a ajuda dele também estou conseguindo ultrapassar muitas coisas. Não sou vítima de bullying, mas sou uma vítima de outra forma, porque me escondo da sociedade e da família. No entanto, quero que siga um exemplo desta criança com 11 anos, que é um homem a sério, apesar do tamanho. Não se esqueçam que tudo vai melhorar. Eu acredito, e ele também. Obrigada.